Eu sou o Léo! Eu sou a Danda! Eu sou a Rafa! Eu sou o Caco! E eu sou o Caio! E eu sou o Caio! Nós somos a turminha do Anima Azul! Episódio de hoje Léo quer dançar Olha só a turminha saindo da escola e indo direto para o parquinho. Mas espera aí! Parece que o Caco está com um probleminha no caminho. Tá tudo bem, Caco? Minha mochila tá muito pesada! Nossa, Caco! O que você está carregando nessa mochila? Pedras! Peraí! Essa mochila não é minha! Não é? Ah, ela é do Léo! Ah! Isso explica muita coisa! E aí, Léo! Acho que trocamos de mochila sem querer! Poxa! Nem percebi! Léo, você está bem? Mais ou menos! Eu nem comi nada de tão preocupado! Amigão, o que houve? O que houve? O que houve? Nossa, Léo! Para você ter perdido a fome deve ser algo muito importante! É que amanhã é dia da apresentação de dança na escola! E... E... E eu não sei dançar! Eu te ensino tudo sobre dança, Léo! Obrigada, Caco! Nossa, Danda! Você manda muito bem! Deixa que eu te mostro, Léo! Pula e gira! Pula e gira! Pontinha dos pés! Pliê! Agora é só esperar os aplausos! Ah! Até que não parece tão difícil! Ah! Ai! Não é tão fácil como parece! Fácil! Fácil! Amiguinho, acho que o Caio vai te ajudar em um passo a passo! Caio, manda ver! Só não me solta! 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 Léo, acho que o Caio quer que você fique mais livre, mais leve, mais solto! Livre, leve e solto! Eu tô dançando! Que demais! Caio, pode tirar os barbantes! Agora eu vou sozinho! Eu não acredito! Eu finalmente estava dançando bem! Mas, Léo, por que você não dança do seu jeito? Ah, Danda, eu danço muito mal! Queria dançar como vocês! Isso! Dança do seu jeito! Vai ser demais! Poxa, quem me dera! Acho que vocês vão a rir de mim! A gente nunca faria isso, Léo! Você não pode se comparar com os outros! Dance como só você sabe dançar! Tá bom, mas eu preciso colocar uma música antes! Uau! Uau! O Léo manda super bem! Você dança muito, Léo! Vocês acham? Demais, Léo! Você pode ensinar? Ah, é... Eu faço assim! Um passinho pra direita, um passinho pra esquerda, agora eu mexo meu braço, pra que ele não endureça, continue se mexendo, acho que você vai gostar, agora gire até que tudo comece a rodar. Continue rodando, com tudo a sua volta a girar. Um passinho pra direita, um passinho pra esquerda, agora eu mexo meu braço, pra que ele não endureça, continue se mexendo, acho que você vai gostar, agora gire até que tudo comece a rodar. Continue rodando, com tudo a sua volta a girar. Se ficar meio tonto, chegou a hora de parar. Oh, acho que agora quem não sabe dançar sou eu. Quer saber? Eu acho que agora cada um tem que dançar do seu jeito. Agora que você aprendeu que cada um dança do seu jeitinho, me diz, como você aí de casa dança quando quer se divertir? Episódio de hoje, Dona Chuva. E parece que o sol tirou uma folga no dia de hoje. O parque do Anima Azul está bem molhado. Como será que a turminha está com essa chuvarada? Oi, Léo. Tudo bem? Mais ou menos. Essa chuva me deixa muito pra baixo. E cadê o pessoal? Eles estão lá dentro jogando dominó. Caco! Eu estou acordado. Eu estou acordado. É a sua vez, Caco. Eu não gosto de chuva. Chuva! 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 Mais chuva? É, Caco. Queria que parasse logo de chover. mas, Léo, você sabia que a chuva é muito importante para todos nós? Ai, mas chuva me dá tanto sono. Eu gosto mesmo é de sol. Eu gosto de correr no sol. De jogar bola no sol. A chuva me deixa triste. Ah, Léo. Não fica assim. O sol volta logo. O sol volta! O sol volta! Eu sei. Mas eu queria brincar de correr. Ei, vamos jogar bola para ver se o sono passa? Não, 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 não. Nada de jogar bola dentro de casa, pessoal. Viu? É por isso que eu não gosto da chuva. Mas, Léo, a gente precisa da chuva. Por quê, Rafa? Vocês já notaram como as plantinhas ficam felizes com a chuva? Parece que elas ficam mais verdes. Mas como? Como elas ficam felizes na chuva? Vou explicar tudinho. as plantas as plantas não se alimentam como nós. Como assim? Elas comem o quê, Rafa? As plantas precisam de água para ficarem fortes. Ei, Rafa, mas a gente também precisa de água, né? É claro, Caco. Mas a gente bebe água pela boca, não é? Sim. As plantas bebem água ao serem molhadas. Então, sempre que chove, a natureza está alimentando as plantinhas? Isso mesmo, Danda. Poxa, eu não sabia. Se só tivesse sol, elas morreriam de fome. Exatamente, Léo. E a gente também, já que elas não dariam os frutos deliciosos que a gente come. Poxa, pessoal, agora eu acho a chuva bem mais legal. Que tal a gente ir lá fora ver a chuva de perto? Dona chuva não gostava de você, mas agora conto as horas para te ver. As frutinhas se alimentam de você, felizes ficam quando começa a chover. Obrigado por nos alimentar, pois a chuva molha a planta que os frutos vão nos dar. Dona chuva não gostava de você, mas agora conto as horas para te ver. As plantinhas se alimentam de você, felizes ficam quando começa a chover. Obrigado por nos alimentar, pois a chuva molha a planta que os frutos vão nos dar. nossa, acho que sou que nem as plantas. A chuva me deixou bem mais animado. Então toma mais um pouquinho de água, Caco. No parque ecológico do Anima Azul, a turminha descobriu que todo dia é dia de diversão, até mesmo quando está chovendo lá fora. Episódio de hoje Os Heróis do Parque Como é bom acordar com os pássaros cantando e é melhor ainda quando o dia começa com muita energia. Não é mesmo, Léo? Ah, essa foi moleza, Caco. Poxa, Léo, é quase impossível marcar um gol em você. Não vou facilitar pra você. Vai ter que tentar de novo. Ok, então se prepara. Um, dois, três. Gol! Gol do Caco! Ei, eu não sei se esse gol valeu. Você não... Bem, na verdade você não chutou a bola. Claro que valeu. A bola entrou no gol e eu finalmente consegui marcar um golzinho em você. Tá bom, tá bom. Então vamos ver se você consegue de novo. Eita, cadê a bola? Eu acho que ela foi parar no laguinho. Ai, 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 como a gente vai continuar a jogar? Deixem comigo, pessoal. Uau! Aqui está a bola de vocês, amiguinhos. Valeu! Mas, quem é você? Sou eu, pessoal, a Danda. Nossa! Eu nem imaginava que você era um super-herói. Eu sou uma super-heroína, Caco, e vou ajudar todo mundo nesse parque. Ei, Super Danda, nós podemos brincar com você? É claro, o Leão. Nessa brincadeira, todos temos super-poderes e podemos fazer o bem. Hum, eu quero ser um mega-pulo. Eu adorei! E eu vou ser o raio, o Leão. Eu sou mais rápido que a luz. Meu super-poder é a velocidade e a fome de Leão. Uau! Você e sua fome, Leão. algumas coisas não mudam nunca. Eu preciso recarregar as energias. Eu adorei essa brincadeira. E qual vai ser a nossa primeira missão? Bé, Bé. Ei, eu acho que sei quem podemos ajudar. O que aconteceu, amiguinha? Bé, Bé. Não se preocupe, Bé. Viemos salvar o seu dia. Deixa comigo. pico. Ei, oi, oi. Puxa, Mega Pula. Eu acho que você ainda não dominou seus poderes. Vem cá, precisamos trabalhar juntos. Ai, ai, ai. Eu ainda não peguei o jeito. Faz assim. Vem correndo e pula na minha mão e eu vou te jogar bem alto. aqui está a sua pipa, Bé. Bé. E agora? Qual é a nossa próxima aventura? Já sei. Venham comigo. Eu queria montar uma casinha para ser nossa base secreta. Quem topa me ajudar? Ah, eu não preciso de ajuda. Eu sou o Raio Léo. Viu? Olha como ela ficou legal. Amigão, eu acho que ela não vai aguentar nossas aventuras. Poxa, Caco, para com isso. Essa casinha... Ai! É, acho que eu fui rápido demais. Temos sempre que trabalhar em equipe, Raio Léo. E eu tenho um plano. Chegou a hora da transformação. Com nossos poderes vamos brincar de montão. Todos no parque, nós vamos ajudar porque a diversão nunca pode parar. Se eu não consigo fazer sozinha, eu peço ajuda para os caras amiguinhos. Vamos pular, correr e brincar. E ao mesmo tempo nós vamos te ajudar. Chegou a hora da transformação. Com nossos poderes vamos brincar de montão. Pra todos no parque, nós vamos ajudar porque a diversão nunca pode parar. Uau! Você fez essa casinha sozinha, Danda? Que nada, Rafa! Eu contei com a ajuda dos meus super amiguinhos. A gente trabalha sempre em equipe, Rafa. Tudo fica mais fácil quando ajudamos uns aos outros. É verdade, pessoal. Foi divertido demais. Caco! Ai, ai, ai. Acho que eu ainda não controlo muito bem os meus poderes. Ainda bem que foi bem divertido, né, Caco? Porque agora vamos ter que construir tudo de novo. Vamos nessa! Gente, me ajuda! Eu não consigo parar de pular! Esse é um trabalho para o Raio Léo! Caco! Volta aqui! Agora é a sua vez de pegar a sua capa e brincar de ser super-herói. Se divirtam, pessoal! Episódio de hoje Aventura na Neve O dia amanheceu branquinho no Parque Anima Azul. E como isso não é desculpa para ficar em casa, a turminha já começou a diversão. Eita! Vai mais devagar, Caio! Não me solta aqui de cima! Aaaaaaah! Essa foi boa, Caio! Você pregou uma peça e tanto no Caco! Essa foi boa! Essa foi boa! Nossa, Caio! Que maneiro! Podemos fazer de novo? Peraí, Caco! Chegou a hora da gente descer a montanha com nossas pranchas! Você tá preparado? Não, eu não tô preparado! Fica frio, amigão! Você tem que fazer como eu te falei. Abaixa um pouco os joelhos, se equilibra e curta a aventura! É hora da aventura! Aaaaaaah! Uhuuu! Uou! Foi muito maneiro! Agora é sua vez, Caco! Vem, cara! Ai, ai, ai! Eu não sei se eu tenho coragem! 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 Ah! Oh! Oh! Ah! Isso até que não é tão difícil! Ai! Caco! Essa foi demais, Caco! Ai, minha cabecinha! Acho que eu tô meio tonto! Cuidado! Au! Aham! Vocês acharam que eu ia escapar da nossa clássica guerra de bolinha de neve? Ei! Deixa a gente se preparar! Abaixa, Caco! Vamos entrar na brincadeira! Hã? Ai! Hã? Ei, pessoal! Vamos ver quem vai ganhar hoje? Tempo, tempo! Vamos combinar as regras da brincadeira! É! Nada de usar máquinas malucas pra ganhar! Ah, desculpa, pessoal! Eu achei que poderíamos usar ferramentas! Ô! Ferramentas! Ferramentas! Caio, essa foi boa! Pessoal, como eu adoro quando neva! São tantas brincadeiras que podemos inventar! E agora, o que vamos fazer? Foco de neve caindo do céu E todo mundo se diverte pra dedão Descendo essa montanha Nós vamos brincar Cada um do seu jeitinho É hora de pular Um dia de neve não é desculpa não Vamos para fora se divertir de montão Um boneco de neve nós vamos criar Sempre bem agasalhados É hora de pular Temos um anjinho Deitados no chão Tem neve lá fora Vamos brincar de montão Foco de neve caindo do céu E todo mundo se diverte pra dedão Eu não vejo a hora de acordar amanhã e brincar de novo É verdade! Eu adoro as nossas aventuras na neve Ó, ó, ó Ótchim! Ótchim! Eu acho que vamos precisar usar mais agasalhos amanhã Que dia divertido, hein, turminha? Agora vocês já sabem Se forem brincar num dia frio É melhor vestir muitos agasalhos Episódio de hoje Um dia de circo Ah, nem eu Nem eu! Nem eu! Ops! Foi mal, Léo Vocês também receberam um convite? Sim! Que estranho! Eu não tô vendo nada aqui Aqui! 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 Eita! Que caixa grande! Eu sabia que era coisa da Rafa Admirável público! Apresento para vocês O Grande Circo Anima Azul O que que eu posso ser, Rafa? Uou! Rafa! Rafa! Eu quero participar! Eu também! Eu também! Eu também! O que que eu posso ser, Rafa? Admirável público! Cada um de vocês Será uma atração No show de hoje à noite Léo Você será uma labarista Vai ser moleza! Rafa! Acho que não vai ser tão fácil assim Ai, ai, ai Tomara que a minha função Não seja tão difícil Que nem a do Léo Caco, você será o palhaço Acho bom ir me acostumando A ver estrelinhas E eu, Rafa? Danda, como você é uma ótima bailarina Você vai dançar balé Adorei! No trapézio No trapézio? Mas eu não sei fazer isso não, Rafa Claro que sabe, Danda É só você pular É bem parecido com seus passos de dança Nossa! Eu tava achando que seria bem menos complicado Uou! Ai, 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 ai! Hum! Eu também achei isso! Eu também achei Uou! Uou! Você é um mágico, Caio! Mágico! Mágico! Eita! Poxa! Logo agora que eu tinha encontrado uma cesta de frutas Uou! Tô começando a gostar ainda mais de circo Só tá faltando a Danda subir lá Nossa! É tão alto, né? Danda, não se preocupe O Caio, além de mágico, pode te salvar a qualquer momento Salvar! Salvar! E além do mais, tem um pula-pula de proteção Se você cair, vai se divertir de montão Bem, então tá Caio, me leva lá em cima? Vai, Danda! Você consegue! Consegui! Parabéns, Danda! Você quer que o Caio te pegue? Ah, nem precisa! Vou ficar por aqui mesmo Eu adorei! Admirável público O show já vai começar Garanta sua pipoca A diversão vai rolar Temos uma labarista Que segura o que vê E uma grande trapezista Que pula pra valer No nosso círculo tem magia Tudo pode sumir Mas o palhaço do círculo Só veio se divertir Admirável público O círculo vai abrir Pode pegar a pipoca Vamos fazer Você sorrir Eita! Que show massa! Eu me diverti muito! Ô Caio! Onde tá a sua cartola? Você poderia tirar mais algumas frutas de lá? É que esse espetáculo todo me deu uma fome! E quando você não está com fome, Léo? Eu sempre tenho fome de leão O circo da turminha foi um sucesso Que tal você também brincar de circo aí na sua casa? Episódio de hoje O castelo de Danda Hoje é dia de brincar de pega-bandeira E como nossa turminha é muito criativa Ao ataque! As coisas vão ser muito divertidas Neste mundo de fantasias E agora, Capitão? Qual é o plano para pegarmos a bandeira da Rainha Danda? Hoje vai ser moleza As defesas do castelo Não vão ser nada pra gente Vamos lá! Cuidado, meninos! O meu castelo é muito mais forte do que ele parece Não é hoje que vocês vão pegar a bandeira Aham! Você errou! Você errou! Estamos perdendo o terreno! Vamos chamar nossa arma secreta! Caiô! É a sua vez! Vai, cai o dragão! Cai o dragão! Cai o dragão! Ah! Nossa! Caiu o dragão! Caiu o dragão! Eu tenho certeza que ela está sendo ajudada pela Rafa Nananina não A Danda está trabalhando sozinha Eu estou lendo esse livro muito interessante Sobre como criar energia usando a luz do sol Amigão Acho que é hora de fazer um acordo de paz Danda! Você venceu! Ei! Está tudo bem por aí? Poxa, Danda! Você mandou muito bem! Vai ser impossível conquistar a bandeira do seu castelo! Então vocês são convidadas para me ajudar a defender o meu reino! Sejam bem-vindos, amiguinhos! Que demais, Danda! Valeu por convidar a gente para entrar no seu mundo mágico! Que nada, pessoal! Vocês são sempre bem-vindos! Tirando quando você está jogando lama na gente E quando estamos tentando pegar a bandeira, né? Peraí! Se nós estamos todos do mesmo lado, quem vai conquistar a bandeira agora? Ahá! Achei que você nunca ia perguntar! Conheça os meus robôs Pega Bandeira! Ai, ai, ai! O que vamos fazer? É hora da brincadeira! Vamos defender o castelo! É agora que vamos brincar Com nosso reino unido nós vamos ganhar Nenhum robô vai nos derrotar Nossa bandeira vocês nunca vão pegar Nosso reino ficará mais forte Temos lama e um dragão da sorte É melhor você nem tentar Nenhum robô vai nos derrotar Agora que vamos brincar Com nosso reino unido nós vamos ganhar Com amigos o castelo é forte E nós temos um dragão da sorte Uou! Acho que sobrou pra mim Pessoal, eu adorei a brincadeira de vocês Rainha Danda Posso ficar no seu castelo também? Claro amiga Mas com uma condição Qual? Que você venha tomar um banho de rio com a gente Porque amiga Você tá bem sujinha também Viu? Parece que a brincadeira nunca acaba no Parque Animazoo E você aí de casa Que tal construir um castelo bem legal E chamar os amiguinhos pra brincar? Episódio de hoje Dia na cozinha O que será que o Caco está fazendo com essas cenouras? Não parece que esse plano vai dar certo Ai, ai, ai Como é que eu vou fazer um bolo de cenoura assim? Hum, talvez se eu colocar elas de outro jeito Eita Assim tá difícil demais Porque tá difícil, Caco Ai, ai, ai Ai, Danda Tô tentando fazer um bolo de cenoura Pro aniversário do Léo Mas eu não consigo colocar essas cenouras juntas Mas Caco De onde você tirou a ideia maluca De que bolo de cenoura se faz assim? Ué Não é assim, não? É claro que não, Caco Precisamos de outros ingredientes pra fazer o bolo Pra começar, precisamos de mais cenouras Vem comigo, Caco Sei onde a gente consegue lindas cenouras Chegamos Carambolas A família Coelho é muito eficiente Ei, senhora Coelho Precisamos de algumas belas cenouras Pra fazer um bolo pro nosso amigo Você ajuda a gente? Muito obrigada, senhora Coelho Mas deve ter uma forma da gente ajudar vocês Eu já sei Vou ajudar na colheita Uou Eu vou pegar, pode deixar Ai Au É, acho que a melhor forma de ajudar é não atrapalhando, né? Agora, a gente precisa pedir pras abelhas um pouquinho de mel Ué, cadê as abelhinhas? Acho que vamos ter que esperar elas voltarem Ah, Danda Não tem ninguém por aqui Hum E se eu... E se eu pegasse um pouquinho do mel delas? Caco De jeito nenhum Você não pode pegar nada sem autorização Caco Ai Ai Ai, desculpa, abelhas Eu achei que vocês tinham saído Ai, desculpem, meu amigo É que a gente tá fazendo um bolo de aniversário pro nosso amigo E precisamos de um pouquinho de mel Muito obrigada Obrigada, abelhas Viu só, Caco? Era só pedir E agora, Danda? Falta muito Ainda falta a farinha de banana Mas eu sei onde buscar Vou na casa da minha Dinda Eu sei que ela com prazer vai me dar Ainda estão faltando os ovos Será que a cocó vai me ajudar? Na receita do bolo para o lão A gente vai encontrar A gente vai encontrar os ingredientes para o melhor bolo Que juntos Que juntos vamos preparar Ainda falta manteiga Mas eu sei onde buscar A Val é bem minha amiga E ela vai nos ajudar Ainda falta o cacau Ainda falta o cacau Será que a gente vai conseguir achar? Com tudo aqui para o bolo do lão Com tudo aqui para o bolo do lão O melhor bolo do mundo nós vamos montar Vamos fazer uma incrível surpresa para o lão E ele vai se emocionar É, não era bem a decoração que eu tinha planejado É Uau Esse bolo é pra mim? Uhum Surpresa Surpresa Tá irado Uau E delicioso É Parece que o Léo nem ligou Que o bolo não estava muito bonito O importante mesmo É que a Danda e o Caco Prepararam uma surpresa com muito carinho Episódio de hoje Brincando de Pirata O que será que essa turminha está aprontando? Parece que eles estão construindo algo Hum 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 Uau O que é isso? Uau Uau Ai Hum 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 Madeira Hum Uau Eita Ah 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 Madeira Madeira Ah 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 Pessoal Falta muito Hum Uhum Ah 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 Bom trabalho turminha Nosso barco está pronto Uau Pessoal Caco Caco Você tem certeza que consegue levar o barco para a água? Pessoal Deixa comigo Eu sei exatamente o que eu estou fazendo Você tem certeza que não precisa de uma mãozinha? Eu posso usar uma das minhas ferramentas Nada disso Hum Hoje é o meu dia de ajudar a galera Se segurem Ah Hum 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 Ui 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 Ai ai Poxa Será que eu não vou conseguir? Eu nem comecei e já estou tão cansado Uou 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 Oi Eita Oi Caco Vem com a gente Ah 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 Viu? Eu disse que eu ia conseguir Olhem esse mar 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 Uau Nossa Só faltou a bandeira Para tudo Hã Hein Hã Eu não quero ser uma pirata Piratas são tão chatos Como assim chatos? Nós somos os mais legais de todos Piratas são corajosos Uau Assim como nós, né Caco? Hã Hã Claro Claro, Léo Nós somos corajosos Ai 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 Caramba Mas Eu acho que tem um pouco de medo de piratas Danda Não precisa ter medo Nós somos piratas do bem Somos apenas exploradores Procuramos novos lugares para visitar Hã Hã Mas a gente não vai se meter em confusões? Hã Ai Eu espero que não, Danda Ai Turminha Não sei se estou preparada para ser uma pirata Eureka Eureka Já sei E se a Danda passar por um treinamento pirata Pirata Pirata! Pirata! É Adorei Ser pirata é bem divertido Mas não pense que é mole não Tem que ser forte Tem que ser forte e bem destemido Tem que ser forte e bem destemido Medo não é comum aqui não Pra buscar tesouros escondidos E terras que ninguém descobriu E terras que ninguém descobriu Precisamos ser fortes piratas Os melhores que você já viu Ser pirata é bem divertido Mas não pense que é mole não Tem que ser forte e bem destemido Medo não é comum aqui não Pra buscar tesouros escondidos E terras que ninguém descobriu Precisamos ser fortes piratas Os melhores que você já viu Ei! Coroca! Você conseguiu, Danda! Sim! Agora eu sou uma pirata destemida! Pirata! Pirata! Assim fica mais estiloso E você aí de casa Já brincou de barco pirata? Episódio de hoje O Cato é um Bebê Acho que hoje é dia de amarelinha Num parque anima azul Um Par Impar Dois Quatro Isso dá... Seis! E seis é par, Léo! Ah! Tá bom! Você começa! O que foi isso? Como assim, Danda? É amarelinha! Não, Léo! Eu tô falando desse barulho! Hum! Agora escutei também Parece um bebê Bebê! Bebê! Tem um bebê na casa da Rafa? Ixi! O que será que a nossa amiga aprontou dessa vez? Ixi! Eu não tô vendo nada aqui Ixi! Turma! Eu acho que o Caco voltou a ser um bebê! Olhem que fofura! Caco! Poxa! Mas como ele ficou desse tamanho? O que será que aconteceu? Você conhece os nossos amigos, né, Léo? A Rafa deve ter inventado algo e o Caco acabou mexendo no que não deveria! Ah! Eu vou achar um brinquedo pra ele parar de chorar! Uou! Ai! Léo, acho que o Caco bebê gosta mesmo de te ver fazendo palhaçada! Eu duvido! Acho que o Caco quer mesmo é brincar com... Cadê os brinquedos da Rafa? Uou! Tropecei, mas consegui me equilibrar! Casca! Casca! Ai! Talvez eu tenha comemorado um pouco cedo! Já sei! Vou ligar pra Rafa e pedir ajuda! Essa é a minha caixa postal! Eu não posso atender agora! Se isso for uma emergência, procure a resposta no Guia de Emergências da Rafa! Até mais! Ali está a nossa solução! Ali onde? Uou! Ai! Tô vendo que a solução é eu cair o tempo todo! Tenho certeza que com esse livro a gente vai descobrir como desfazer essa confusão! Todo mundo foi um bebê um dia Chorando um pouquinho Depois rindo de alegria Depois rindo de alegria Todo bebê faz Uma palma bem cheia E tudo cresce mais Não precisa de fraldinha Quando bebê vai Todo bebê vai Se divertir Desmontar Quando a turminha chegar Trazendo toda dimensão Todo bebê vai Se divertir e desmontar Quando a turminha chegar Trazendo toda dimensão Todo bebê vai Faz uma fralda bem cheirinha Quando cresce mais Não precisa de fraldinha Todo bebê vai Se divertir de montão Quando a turminha chegar Trazendo toda a diversão O bebê vai crescer E ficar bem fadal Quando a turminha voltar O bebê já vai estar bem Danda Eita! Achei que eu ia ser bebê pra sempre! Caso, você era um bebê muito fofinho! E eu, Danda? Você também! O que foi, amigão? É que o caco bebê só parava de chorar quando eu caía E eu acho que eu caí demais! E você aí de casa Lembra de como você era um bebê fofinho? Que tal pedir pra ver umas fotos de quando você era pequenininho? Episódio de hoje Dia das bruxas Que dia lindo no Parque Anima Azul Essa é nova! O que será que a Danda e a Rafa estão aprontando? Nossa, Caio! A sua fantasia é mesmo assustadora! Por pouco eu não estrago toda a nossa poção mágica Mágica! Mágica! Estamos fazendo uma poção especial para o dia das bruxas! Ei, Caio! Você quer ajudar? Ajudar! Ajudar! Precisamos de alguns morangos para terminar a nossa poção Você pega pra gente? Morangos! Morangos! Bom dia, meninas! Deixa eu adivinhar Você está vestido de caco E você está vestido de Léo Genial, né? Caco! O que vocês estão fazendo? É de comer? Não, Léo! Não é para comer! Poxa! Morango! Morango! Não! Ei! Hum! Morango! Que delícia! Léo! Sai logo daí! Calma, Danda! Foram só uns moranguinhos! Ai! Léo, Léo! O que você fez? Eu salvei aqueles morangos de serem desperdiçados! Não, Léo! Eles irão para a nossa poção! Agora nem eu sei o que pode acontecer! Dessa vez não fui eu que fiz coisa errada! Oh, Rafa! O que foi? Eu não fiz nada de errado dessa vez! O que é isso? Eita! Eu estou virando Léo! Calma, amigão! Vai ficar tudo... Minha linda juba! O que tinha naqueles morangos, Rafa? O que é isso? Ai, ai, ai! Muita calma nessa hora, turminha! Eu tenho certeza que a Rafa sabe como consertar isso! Não é, Rafa? Hum... É... Eu... Eu vou achar uma solução! Era uma poção mágica Que a gente estava a preparar No dia das bruxas A gente só queria mesmo é brincar Com a nossa super poção As bruxinhas iam voar O morceguinho de cabeça Pra baixo ia ficar Mas em uma grande confusão A gente veio parar Agora precisamos de outra poção Para o feitiço acabar Cuidado com o que você deseja No dia das bruxas A qualquer momento, a qualquer hora Seu desejo pode se realizar Turminha, turminha! Eu achei minha varinha! Hum? Vou tentar transformar vocês de volta Ai, ai, ai! Será que vai dar certo esse treco? Abracadabra! Poxa, eu pensei que ia funcionar Espera, vou tentar novamente Abracadabra! Yeah! Isso aí! Como você fez isso, Danda? Bem, na verdade Não foi a varinha da Danda É que a poção tinha tempo para acabar Eu só sei que no próximo dia das bruxas Eu vou me vestir de algo Que não me dê fome de leão Me diz, você aí de casa Que fantasia já usou no dia das bruxas? Episódio de hoje Cabeça na Lua Parece que hoje é dia de calmaria no Parque Anima Azul Mas será que essa paz vai durar muito tempo? Ai! Ei! Quem jogou essa maçã em mim? Hã? Caco? Foi você? Léo, o Caco não está aqui Então foi o Caio Caio? Léo, acho que não foi o Caio também Então foi você, Rafa? Eu nunca ia esperar isso de você, viu? Léo, não foi eu Foi a gravidade A gravidade? Mas eu nem conheço ela Por que ela jogaria uma maçã em mim? Aparece, Dona Gravidade Cadê você? Vamos resolver isso A gravidade é nossa amiga, Léo Sabe quando você pula e volta pro chão? Assim? É! Isso! A gravidade é que faz você voltar Rafa, acho que você está errada, viu? Eu pulo e volto sozinho Ninguém me ajuda, não Léo, a gravidade não é uma pessoa É uma força Você não consegue enxergar ela Então se eu não consigo ver Como eu sei que ela existe? Ah! A gente sabe que a gravidade existe Porque sempre que a gente joga algo pro alto Ele volta O que? Foi a gravidade Foi a gravidade Léo A gente sabe que não foi a gravidade, né? A gravidade não tem fome de leão Acho que sei como te mostrar como a gravidade funciona, Léo Como, Rafa? Vou mostrar para ele como as coisas ficam quando a gravidade muda Nossa, como as estrelas são lindas Eu adoro o espaço Pessoal, voltem pros seus lugares Porque já chegou a hora de pousar Só pra saber, Rafa Onde estamos pousando? Na Lua Na Lua! Gente! Olha que legal! Tenta pular, Léo Uou! Eu tô voando! Isso mesmo! Como aqui na Lua a gravidade é menor do que no nosso planeta Você pode ficar mais tempo no ar Só temos que tomar cuidado porque aqui... Deixa eu tentar uma coisinha Nossa! Que maneiro! Olhem isso! Anda, anda! Volta aqui! Ah, eu sabia que isso ia acabar acontecendo Uou! Ufa! Agora que o susto passou Quem quer brincar na Lua? Eu! No mundo da Lua A gente vai brincar E muita aventura A gente vai buscar No mundo da Lua Nós vamos testar Como a gravidade aqui é mais pra cá Na Lua Na Lua é bem mais fácil Por lá Mas é mais difícil Pro chão retornar No mundo da Lua A gente vai brincar E muita aventura A gente vai buscar No mundo da Lua A gente vai brincar E muita aventura A gente vai brincar A gente vai brincar Esse passeio na Lua Esse passeio na Lua Me deixou com uma fome De leão espacial Agora que você sabe O que é gravidade Que tal explicar Para os seus amiguinhos Como funciona? Episódio de hoje Parque Aquático Olha que dia lindo Acho que a turminha Vai aproveitar Para dar um mergulho Já chegamos? Ainda não, cara E agora? Calma, Caco Já já a gente chega Água à vista! Léo, você está bem? A água fugiu de mim? Está tudo bem, Léo? Cacos? Calma, amigão Você já vai se sentir melhor O que será que aconteceu por aqui? Ai, ai, ai Infelizmente, eu não trago boas notícias A reserva de água do Parque Aquático Está muito pequena Isso é a reserva normal Essa é a nossa reserva atual Nossa Que tristeza O que a gente pode fazer, Rafa? Precisamos economizar água Exatamente, Caco Economizando água A gente evita ficar sem Mas como a gente traz a água De volta para o parque? Ai, 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 ai Acho que o Caio tem uma ideia A caminho, amiguinho Nossa, Caio Que lugar é esse? Oh, eita Que sujeira Uou Ai, ai, ai Ai, ai Caco Fui mal, galera Eu queria mergulhar no Parque Aquático E acabei ganhando o mergulho no Parque da Lama Olha aquilo, pessoal Água, água Será que é essa água que está fazendo toda essa lambança? Será que é a água do parque? Eu acho que sim, Léo Pelo jeito, a água do parque está vazando aqui Deixa que resolvo Isso aí Acho que meu plano não vai dar certo Pelo menos você está limpinho, amigão Precisamos de um método mais eficiente Eureka Eu tenho a solução Sei não, Rafa Acho que isso não funcionou Paciência, Caco Paciência Agora eu vou consertar esse vazamento Pronto Agora sem vazamento de água não tem mais desperdício Será que o parque já voltou ao normal? Agra pra tudo Agra pra tudo, água faz bem Não jogue fora, não dá pra ficar sem Preciso no banho, preciso pra tomar E quando ela falta sujo E quando ela falta sujo eu vou ficar E fico com sede, meio que fico mal Economize bem a água Ela é especial Água é pra tudo, água faz bem Economize em casa, não dá pra ficar sem Me sinto bem mais limpinho Adorei, Caio Léo, pode entrar dessa vez A gente garante que tem água o suficiente Eu só tô garantindo que dessa vez tá seguro E você aí de casa Ajuda a economizar água? Tá na hora de ajudar, hein? Tchau